Você tá desmotivado e você não tem a menor ideia de como sair desse buraco? Então já clica no like e vem ver esse vídeo. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Você já se sentiu alguma vez na vida desmotivado? Tipo assim, ah, eu tinha tanto que arrumar meu guarda-roupa, mas tô com preguiça. Não vou, não tô afim. É isso, não quero. Ah, eu tinha tanto que ler aquele livro, mas... Ah, mas não, eu vou ficar aqui morgando no sofá mesmo. Então, mas legal. Você se identificou com alguma dessas situações? Comenta aqui embaixo qual foi a situação que você mais se sentiu desmotivado e, tipo, deixou pra lá alguma coisa que você tinha pra fazer. Nesse vídeo hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou dar algumas sugestões pra você identificar, talvez, possíveis motivos que vão te deixar desmotivados e que você precisa mudar aí pra não se sentir assim com frequência. Antes de começar o vídeo, só pra lembrar, ó a camiseta do Organiza! Tem camiseta com estampa do Organiza e do Saúde na Rotina. Lá no site da loja, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Vai lá ver que sempre tem promoção no site, tá? Se sentir desmotivado é normal. Acho que uma das frases que eu mais falo aqui no Organiza é que tá tudo bem. Todo mundo passa por isso. Tanto pela fase de desmotivação, também pela fase de desorganização. E tá tudo bem, as coisas acontecem. O que é importante nisso tudo é você identificar por que você tá se sentindo assim. Porque se sentir desmotivado de vez em quando, tudo bem. Você pode ter um dia que você tá com aquela preguiça e não quer fazer nada. Mas isso não pode ser uma regra na sua vida. Se isso tem sido uma regra na sua vida, você precisa pensar por que isso tá acontecendo com tanta frequência. Talvez você esteja precisando de um momento de descanso. A gente costuma acumular coisas pra fazer no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa. E aí quando a gente vê, tem muita coisa pra fazer e a gente olha e fala, putz, por onde eu começo? E aí é o start pra ficar desmotivado. Porque tem tanta coisa pra fazer que você fica desanimado. Sabe aquele negócio de ficar deixando as coisas pra depois? Por exemplo, ah, depois eu arrumo isso. Ah, depois eu guardo. Ah, depois eu varro. Pensa que quanto mais, ah, depois eu faço, você vai acumulando coisa que você vai ter que fazer uma hora ou outra. Isso é normal, vai precisar. A não ser que você queira viver num lugar extremamente desorganizado e tal, e não queremos isso, não é mesmo? Você não é a única pessoa que tem coisa chata pra fazer. E uma hora ou outra você vai ter que lidar com isso. Adiar as coisas chatas que você tem pra fazer, não quer dizer que elas vão sumir do mapa. O que vai diferenciar você das outras pessoas, é como você vai lidar com essas coisas chatas. Vou dar um exemplo. Você separa 20 minutinhos do seu dia ali, que te sobrou, pra arrumar aquela gaveta que tá toda desorganizada, tá tudo de pernas pro ar. Você podia o quê? Tá lá, morgando, no sofá, 20 minutos. Em vez disso, você vai pegar aqueles 20 minutinhos no meio da semana e organizar aquela gaveta. Qual será a vantagem disso? A vantagem é que a hora que chegar no final de semana, você já arrumou? Você não vai ter que usar 20 minutos do seu final de semana, que tá separado lá pra você se divertir, pra sair com seus amigos, pra ter que arrumar a gaveta, porque você já fez. Outra coisa que você pode fazer aí, pra não ficar acumulando coisa pra fazer, é tirar a notificação do celular. Calma, não me critica logo agora, me ouve. Às vezes a gente precisa manter o foco em alguma coisa pra terminar logo. Às vezes você tem que ler alguma coisa, você tem que escrever alguma coisa pra faculdade. E aí, como é de praxe, você coloca o seu celular do lado, e aí ele fica pipocando o Facebook, ele fica pipocando o Instagram, ele fica pipocando a mensagem, ele fica pipocando o WhatsApp. E aí, de 5 em 5 minutos, você é interrompido durante esse processo. Uma coisa que você ia conseguir resolver em 15 minutos, acaba levando uma hora, porque você não consegue parar e focar naquilo. E aí você se sente desmotivado, porque você tá demorando tanto pra terminar aquela coisa, que você fica... Ai, que saco, eu não quero mais fazer isso. E aí você começa a dar desculpa pra não fazer isso mesmo. Pensando nisso, se você conseguir manter o foco de não deixar as coisas pra depois, não ficar arrastando as coisas pra depois, vai facilitar a sua vida. Porque você acaba terminando as coisas que você precisa fazer antes, e aí você vai poder curtir uma série que você tá querendo terminar de assistir, assistir os filmes do Oscar, não é mesmo? Porque já passou o Oscar, mas você tem que assistir todos os filmes que foram indicados lá. Tá bom, não tem que assistir todos, mas um ou outro você vai querer ver. E tá tudo bem, porque tem tempo sobrando. Outra coisa que eu também já falei aqui no canal, e que funciona muito, é fazer lista de tarefas. Não precisa ser uma lista toda high-tech, toda desenhada. Claro que se você quiser fazer a sua lista no celular, tá tudo bem. Eu também uso o celular pra fazer lista, adoro. Mas a lista pode estar num pedacinho de papel, que você pega um rascunho todo dia e lista todas as coisas que você tem que fazer, e as que você quer fazer naquele dia. É muito importante ter a lista pra você ter uma visão geral de tudo que você precisa fazer, e todas as coisas que você quer fazer. Por exemplo, na sua hora do almoço, você quer assistir um capítulo da sua série. E tudo bem, se você encaixar ali dentro da sua rotina, dentro do seu dia, você pode organizar todas as suas tarefas pra você ter esse tempinho ali pra fazer. Você precisa ter pelo menos duas metas pra cumprir todos os dias. O primeiro, uma meta de tarefa obrigatória que você precisa resolver naquele dia. Não necessariamente vai ser uma coisa legal, mas que você tem que resolver. E a segunda meta que você tem que ter todo dia é uma meta de diversão. Então fazer alguma coisa todo dia que você gosta de fazer. E aí você precisa cumprir ela, porque aí o seu dia vai ser mais legal. Pode ser uma coisa super simples, como parar 10 minutinhos pra tomar um café com leite. Se parar pra tomar um cafezinho com leite durante a tarde vai te deixar feliz, você precisa cumprir essa meta todo dia. Outra coisa que eu faço muito aqui, e eu gosto muito de falar sobre isso, é fazer as suas tarefas automatizadas. Como assim? Sabe aquelas tarefas que você não tem que pensar muito, e que elas se repetem todos os dias, ou pelo menos a cada dois dias? Por exemplo, uma muito simples, escovar o dente. Levantar, arrumar a cama e escovar o dente. Essas duas são exemplos das minhas tarefas de manhã que são automatizadas. Eu levanto, eu arrumo a cama, e aí eu vou escovar os dentes. Eu nem troco de roupa ainda, eu continuo de pijama, vou escovar os dentes antes de trocar de roupa. Porque eu criei esse hábito. Eu nem preciso pensar pra fazer isso. Tá bem automático. Eu gosto muito da ideia de ter tarefas automatizadas, porque geralmente elas englobam tarefas que a gente tem que fazer todos os dias. Ou toda segunda-feira, ou toda segunda e quarta. E aí como elas já estão na sua lista de coisas pra fazer, você já começa a se sentir produtivo, porque você já vai fazendo elas sem pensar, e aí quando você olha, você já eliminou três. Eu vou propor um desafio aqui nesse vídeo. A partir de hoje você vai separar três tarefas que você tem que fazer todos os dias. Podem ser tarefas simples. Tipo as minhas, arrumar a cama, escovar os dentes. E eu quero que você faça o seguinte. Antes de dar 11 horas da manhã, você precisa completar essas três tarefas. Não precisa pensar em tarefas muito grandes, muito complexas, muito difíceis. Tipo limpar a casa inteira, que vai demorar uma hora, duas, três horas. Não, pensa em pequenas tarefas simples que você consegue fazer antes das 11 horas da manhã. Você vai fazer isso por 15 dias. E aí depois de 15 dias, eu quero que você vá lá no Instagram, ou aqui no comentário desse vídeo e me conta qual foi a sensação de conseguir cumprir essas três tarefas dentro desse período. Pode ser sincera, se você não conseguir cumprir essas três tarefas que você tinha se proposto a fazer, tudo bem. Comenta aqui embaixo e vamos conversar pra ver se eu posso te ajudar, eu daqui desse lado e você daí desse lado, pra ver se você não escolheu uma tarefa muito complexa, ou uma tarefa que não faz muito sentido dentro da sua rotina. O objetivo desse desafio aqui é você conseguir sentir a sensação de conseguir riscar três metas do seu dia com tarefas automatizadas antes das 11 horas da manhã. Você já começa o seu dia com a sensação de que você tá conseguindo cumprir as coisas que você tem pra fazer e que você colocou lá naquela sua lista de tarefas. Outra coisa que ajuda quando a gente tá desmotivado é assistir pessoas que inspirem a gente. Pessoas que conseguem fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, pessoas que conseguem cumprir prazos, que conseguem ter mais tempo, que conseguem ter tempo de relaxar, pessoas que de alguma forma te inspirem e que consigam te ensinar alguma coisa pra você aplicar na sua vida e conseguir não ficar desmotivado. Tem uma infinidade de possibilidades. Você pode ouvir podcast, você pode ouvir vídeo no YouTube, você pode assistir vídeo no YouTube, tem gente que assiste vídeo no YouTube só ouvindo e não vendo. Você pode ler um livro sobre produtividade. Eu até já fiz um vídeo aqui falando sobre um livro bem legal, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Depois que você terminar esse vídeo, vai lá ver, vou deixar o card aqui. O importante é que quando a gente tá desmotivado, a gente precisa se inspirar. Não importa o que te inspira, você precisa descobrir uma coisa que realmente te dê aquela vontade, sabe? Que dê aquele formigamentozinho e aquela vontadezinha de botar a mão na massa e falar não, eu vou fazer, agora eu vou. E você pode ver essas coisas tanto no dia que você tá desmotivado, tanto quanto nos dias que você tá motivado. Porque ver e ouvir pessoas inspiradoras nunca é demais. E do mais, continue. Não desista. Tenta descobrir o que tá te desmotivando. Tenta descobrir o que te joga pra baixo e que te dá muita preguiça, aquela preguiça fora do normal, que você acaba largando as coisas que você tem pra fazer e deixando pra depois. Não desiste. Todo mundo passa por isso. Todo mundo se desmotiva em algum momento. Mas o que vai tornar você diferente das outras pessoas é como você vai lidar com esses dias que você tiver meio pra baixo, meio sem vontade. Levanta, vamos arrumar tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilha com alguém que vai gostar dessas dicas. Não esquece de se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Organiza Clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri